E aí então, quando que foi, o pessoal pergunta muito na internet assim pra mim, quando que você se tornou profissional, Ricardo? Primeiro assim, queria que você falasse o que que é ser profissional pra você, né? Aqui a gente conversando um pouco antes, eu falei o que que eu acho que é ser um profissional, o que que você acha que é ser um profissional, e quando foi que você viu que você, você fala assim, não, é nessa época que eu virei profissional? Na Fundação das Artes, enquanto alunos, a gente foi monitor de treino de laboratório do som, então a gente tinha que achar uníssono, virando botão, e tinha figura, aí quando ficava infinito, era oitavo, quando ficava não sei o que, então tinha ajuda de figura, e a gente tinha que fazer essa figura ficar estacionada, Porque aí tá 100% afinado, né? Então, aí a gente começou a receber ajuda de custo E aí foi aparecendo assim, ah, você quer trabalhar com flauta doce? Ah, você quer fazer isso? Então, a partir daí, sempre veio um salário Não era muito, né? Mas assim, dava pra ter um pouco de liberdade, não depender só dos pais A partir daí, eu acho que é profissionalizante, né? Não era totalmente profissional, mas a gente conseguia se virar com o que ganhava Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá.